Isso aí pessoal, mais um vídeo pra vocês, mais uma casa abandonada, olha só. Pessoal, essa casa aqui é uma casa imaterial, viu? Uma casa bem antiga e eu já vou entrar e já vou contar a história pra vocês, viu? Essa casa aqui, segundo informações aí, morou aqui por 50 anos, uma família, né? Por fim, morava só o casal, né? Um senhor e uma senhora. Eles já eram idosos aí, o senhor tinha mais ou menos uns 65 pra 70 anos e a senhora tinha entre 58 e 65 anos. E eles moraram aqui praticamente a vida inteira. Criaram a família, os filhos já casaram, foram embora. E no final da vida eles estavam morando aqui. E a senhora, ela era cega, ela era uma senhora aí já com problemas aí na visão, né? Já não enxergava, ela já era uma senhora aí que ela ficou cega com o passar dos anos. E segundo informações, ela morreu aqui. Ela morreu aqui e eu já vou contar pra vocês o que me falaram, como foi que ela morreu aqui, ó. A gente pode ver que a casa, ela não é adaptada pra pessoa com deficiência de visão, ó. Tá vendo? Os quartos tem degrau. E pessoal, sabe como que foi que ela morreu? Segundo que me falaram, ela foi sair do quarto, pessoal, e aí ela pisou em falso aqui, ó. Por ela ter uma certa idade, ela pisou em falso, caiu e bateu a cabeça e acabou morrendo. Essa é a história dessa casa, uma história triste. E o marido, o marido depois que ela faleceu, ele foi embora daqui, vendeu essa chacra, né? Aqui é uma chacra, estou aqui na região de Londrina. Ele vendeu a chacra e foi embora morar com um filho. E eu estou aqui hoje pra mostrar a casa pra vocês. A casa já está abandonada há mais ou menos aí uns de 10 pra 15 anos, segundo o que me falaram. E dá uma olhada pra vocês verem, ó. A casa ainda está até em pé, está boa ainda. E aqui, ó, uma boneca. Ó, provavelmente alguém largou por aqui, ó. Tá vendo? Uma boneca antiga, ó. Olha só, que interessante. Dá uma olhada pra vocês verem o estilo da casa, ó. Uma casa aí bem antiga, pessoal. Uma casa antiga. E eu estou aqui mostrando pra vocês e contando aí a história dessa casa abandonada. Aqui era o quarto, né? Um quarto duplo, ó. Um quarto duplo aí. Dá uma olhada pra vocês verem. Ó, aqui a vegetação já entrando aqui dentro da casa. Ó, o que que colocaram ali, ó, pra diminuir a quentura da casa. Colocaram inserado entre as telhas, né? Pra ficar mais fresquinho. Aqui a gente vê um banco, ó. Olha só aqui, ó. Aqui, ó, o mato já tomando conta aí, engolindo a casa. Dá uma olhada pra vocês verem. Pessoal, pessoal que não me conhece, que tá chegando agora na TV Pardal. Se inscreva, comenta, compartilha, deixa o like, tá? E olha só, imagina uma pessoa com deficiência aí, é, de visão aí, morar num lugar que tem que descer escadas, né? Realmente é difícil, né, pessoal? E acabou que isso aí custou a vida, né? Vamos entrar aqui. Aqui parece que é o banheiro, vamos ver. Olha, aqui é o banheiro, pessoal, ó. A gente vê que o vaso, ele é mais baixo, ó. Não sei se é por causa da pessoa não enxergar, né? Aí ele fica num ponto estratégico, ó. Bem no meio do banheiro, tá vendo? E ele é bem mais baixinho, ó. Fica no meio do banheiro. E ele é um vaso mais baixo. E eu acredito que aqui, ó, baixava a tampa e a pessoa sentava aqui e tomava banho sentado. Porque, ó, ali tá o cano que provavelmente vinha pra cá. A chuveira era praticamente em cima do vaso sanitário. Eu acho que por ela ter problemas de visão, ela entrava no banheiro e sentava, né, no vaso. Sentava no vaso pra tomar banho. É o que eu imagino, né? Ó, dá uma olhada pra vocês verem aqui a cozinha, ó. A cozinha, colocaram essa lona aqui pra ficar mais fresco. E aqui a sala, aqui a sala da casa. E aqui mais um quarto, mais um quarto aqui, ó. E o mesmo estilo, ó, tem que subir o degrau aqui pra chegar nessa parte aqui da casa. Uma casa aí bem antiga, abandonada. E eu estou aqui filmando e mostrando pra vocês. Espero que estejam gostando do vídeo. Olha só aqui, ó. Olha a vista aí que o morador tinha. Ó, a porta bem reforçada, tá vendo? Esse negócio aqui, pessoal, esse aqui, ó. É pra enfiar um pau aqui e travar aqui, ó. Pra porta... É... Pra proteger a porta, né? Para que ninguém arrombe a porta. E olha só o mato. O mato tá engolindo tudo aqui, pessoal, ó. Ó, aqui a gente vê um... Um par de sapatos, provavelmente era da... Da senhora, ó. A gente vê que é... Sapato feminino, ó. Dá uma olhada pra vocês verem. E aqui o mato, ó. Pensa bem o tanto de cobra que deve ter aqui. Deve ter muita cobra aqui, pessoal. Eu vou até sair um pouquinho pra cá, onde dá pra pisar. Porque... Eu não entro num mato desse, mas nem... Nem a pau, hein? Meu comentarista baiano que gosta desses lugares. Ele sai quebrando isso aqui tudo no peito, viu? E eu já não tenho coragem. Dá uma olhada pra vocês verem aqui, caso, ó. A casinha aí... Abandonada. Ó, ali, ó. É um pé de... Um pé de... Aquela fruta vermelha. Como é que é o nome daquela fruta vermelha? É... Acerola, isso. Carregadinho, mas... Como é que eu vou lá pegar? Fala pra mim. Eu não tenho coragem. Vou deixar pra lá. Eu estou aqui... É... Sozinho hoje, sem comentarista. Então... Não vou arriscar. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo, tá? Vídeo aí... Casa abandonada. Casa antiga, como vocês gostam. E casa aí com história. Com história aí que o povo conta, tá? E é isso aí, pessoal. Vou finalizando. Um abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.